E o Vasco da Gama. Vou ler aqui que é mais fácil, então. É o seguinte, a Fergie acabou de divulgar que o jogo será no Maracanã, tá? A Fergie que divulgou. A Fergie acabou de confirmar que o jogo vai ser no Maracanã e por isso Vasco e Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e Vasco, com o mando do Nova Iguaçu, depois de toda aquela confusão que a gente trouxe aqui ontem, trouxemos detalhadamente o SBT Sport Rio, conseguiu trazer todos os lados de uma forma muito coerente, uma forma muito clara, onde o Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã. A resposta não foi dada pela dupla Fla-Flu e a Fergie indicou ao Nova Iguaçu para que o Nova Iguaçu fizesse a escolha de outro campo, porque essa escolha não tinha sido feita. O Vasco, no papel de visitante, não poderia entrar na justiça para tentar jogar no Maracanã, porque ele não é o mandante, mas mesmo assim se colocou à disposição para ajudar o Nova Iguaçu. Depois de toda a confusão onde a gente trouxe tudo aqui detalhadamente, o Nova Iguaçu confirmou a nossa apuração, o Vasco da Gama também confirmou a nossa apuração e na noite de ontem, após a classificação do Internacional na Copa do Brasil, Vasco e Nova Iguaçu divulgaram uma nota, principalmente depois também da fala do governador Cláudio Castro, dizendo que o Maracanã estava de portas abertas, como tem que ser no Rio de Janeiro. Então hoje acaba de sair, a decisão está confirmada, Vasco e Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e Vasco no Maracanã. Quem foi o responsável para chacoalhar essa mudança, o Vene Casagrande, você acha? Na minha opinião, o Vasco. Porque se o Vasco não comprasse a briga do Nova Iguaçu, Nova Iguaçu não teria avançado nessa situação. Inclusive o presidente do Nova Iguaçu, que estava em Brasília acompanhando o jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil, ele voltou até antes da delegação para tentar resolver, mas ele voltou por quê? Porque ele esteve ao lado do Vasco, teve o apoio do Vasco da Gama. Então, tendo o apoio do Vasco da Gama, o Nova Iguaçu, entre aspas, entrou na briga. Porque a gente sabe que o Nova Iguaçu não queria entrar nessa briga, para não entrar numa rota de colisão com o Flamengo, seu principal parceiro no futebol carioca. E a gente sabe que isso acontece nos bastidores, e aconteceu nos bastidores. Tanto é que o Nova Iguaçu chegou a decidir para o mando de campo em Volta Redonda. Não queria brigar. Mas como teve o apoio do Vasco... Mas como caiu isso dentro do Flamengo em relação ao Nova Iguaçu? Você já tem essa informação? Em relação ao Nova Iguaçu, tenho certeza que o Flamengo não gostou. Certeza absoluta. E eu tenho certeza que o Nova Iguaçu futuramente pode sofrer algo com isso. O que sofreria, Vener? Ah, uma parceria que poderia acontecer, não vai acontecer em determinado jogador. Enfim, muita coisa pode acontecer. De fato, existe uma divisão, digamos assim, um intercâmbio entre atletas do Nova Iguaçu e Flamengo, divisão de direitos econômicos. Facilitar, por exemplo, o Flamengo pode ter um jogador que pode ser vendido para a Europa e o Nova Iguaçu tem direito a um percentual de direitos econômicos. Aí o Flamengo vira para o Nova Iguaçu e a gente só vai vender se vocês cederem, sei lá, 50% desse percentual. Isso acontece. E já aconteceu anteriormente, por exemplo, com o lateral esquerdo do Ramon. Bom, mas a Ferg definiu, eu só acredito vendo, se tratando de futebol carioca, não duvido mais nada. Porque a Ferg havia divulgado que seria em volta redonda. Mas isso foi uma briga nos bastidores, quem sai ganhando se o jogo for no Maracanã, na minha opinião, é o torcedor e o produto. O produto futebol carioca. Que aí, vou te falar, esse campeonato carioca já está acontecendo tanta coisa, porque o produto só está sendo desvalorizado. Chegou ao ponto de clubes se reunirem para decidir a arbitragem. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? O campeonato carioca em si, ele é uma várzea. Oh, é... a gente... hoje já é o quê? Quinta-feira, né? Quinta-feira. Daqui a dois dias não pode mais trocar, não é isso? Não, é hoje a data limite. Hoje a data limite? Para você poder abrir as vendas. As vendas. Então, assim, a partir de amanhã já não pode mais trocar. Então, mas a informação que a gente tem agora, a Fergie já publicou de forma oficial, que o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama vai acontecer no Maracanã. E aqui com o Veneu lado do Flamengo, como que isso deve ter caído do Flamengo, porque em relação ao atrito com o Nova Iguaçu, que pode começar a existir, onde tinha, onde existe uma parceria bacana entre Nova Iguaçu e o Flamengo. Além de você, ô Pedrosa, o que foi o Vasco responsável nessa mudança? O que o Vasco fez para conseguir esse resultado, que foi positivo para o Nova Iguaçu, para a torcida, para o Campeonato Carioca e para o Vasco da Gama também, né? Fernanda, se desde o início o Nova Iguaçu optasse por jogar no estádio Rolino de Oliveira, o Vasco não tinha o que fazer caso o Nova Iguaçu não tivesse a intenção de jogar no Maracanã. Mas desde o último domingo, quando aconteceu a primeira partida, a intenção do Gianni, o presidente do Nova Iguaçu, sempre foi jogar no Maracanã. Ele só não jogaria no Maracanã se a dupla Flaflu, como fez, não respondesse ou negasse. Então, assim, a retaliação aconteceu, é fato, porque a dupla Flaflu não gostou da frase Maracanã para todos. O Cláudio Castro, ontem no pronunciamento dele, diz que não se opôs a isso, que ligaram para ele reclamando que ele não tinha problema nenhum com isso, que o Maracanã estaria de portas abertas para receber em relação ao futebol carioca. Então, o Vasco, Fernanda, comemora. Óbvio, viu, gente, ninguém vai ser hipócrita aqui de falar que não é melhor para o Vasco jogar no Maracanã com 60 mil pessoas do que no Raulino de Oliveira. Mas esse movimento de justiça, na minha opinião, só aconteceu porque a gente trouxe aqui o lado do Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã. Fizemos barulho, aliás, não é barulho, fizemos jornalismo aqui no SBT Esporte Rio e a gente levantou uma pauta que não poderia acontecer, que era o futebol carioca ser esvaziado. Então, para o Vasco, a satisfação é grande. Ô, Venecaza Grande, e a gente já passou um ano passado todo debatendo isso neste programa, esse problema que acontece entre Maracanã, Flamengo e Fluminense e Vasco da Gama, né? E não foi a primeira vez que houve esse atrito, mas dessa vez nem teve uma justificativa. Vocês apuraram e entenderam e trouxeram para o torcedor que foi a questão da camisa. Fica pequeno essa questão para o Fla-Flu? Ou você acha que é do jogo mesmo, cada um olha o seu lado? O que precisa ficar muito bem claro é o seguinte, nesse ponto, nessa discussão, a preocupação não era o gramado. Até porque depois o gramado vai ficar parado aí para ser cuidado, porque vai ter uma data FIFA. A preocupação não era o gramado. Eu vejo muito mais guerra, guerra fria, como você definiu ontem nos bastidores, por conta da situação no Maracanã, e tudo começou através daquela frase que o Vasco utilizou no uniforme. Essa discussão só aumenta ainda mais, a minha opinião, em relação ao seguinte, o Flamengo tem que correr atrás de um estádio próprio e largar o Maracanã, que vai se tornar um elefante branco a partir do momento que o Flamengo não tiver mais a concessão desse estádio. A verdade é essa. Porque o governo, ele vai ficar preocupado. Quem vai usar o Maracanã? Como é que eles vão sustentar o Maracanã? Essa é a verdade. O Flamengo tem que parar com essa ideia de ser dono do Maracanã, entre aspas, ter a concessão, e correr atrás de um estádio próprio. O Landin está aí correndo, se é o eleitoral ou não. Mas isso demora, né? Demora. Levantar o estádio demora muito. Beleza, mas que acelere o processo. Não fique esperando muito. Acelere o processo. Corra atrás de um estádio próprio. Eu não vejo outro motivo, eu não vejo mais por que o Flamengo ficar brigando com o Vasco, comprando briga do Fluminense. O Fluminense está nesse porquê também. Tanto é que nem se manifesta. Então, assim, eu acho pura vaidade, bobagem. E, repito, o Flamengo tem que acelerar o processo para ter o seu estádio próprio e deixar o Maracanã se tornar um elefante branco. Concordo com quase tudo que o Vene falou. O que você não concorda? Principalmente em relação ao Flamengo buscar um estádio. O Flamengo hoje pode colocar 90 mil dentro de um estádio tranquilamente todos os jogos porque tem uma torcida que apoia demais. Se vai se tornar um elefante branco ou não, eu não tenho como cravar isso. Primeiro, a gestão que o Vasco busca fazer com a W Torre, com a Arena, e junto com esse parceiro que é a W Torre, ela busca não só o Vasco da Gama ou outro time, o Botafogo, por exemplo. É com todos. É Maracanã para todos. Então, o Vasco conta com o Flamengo e com o Fluminense, por exemplo, jogando dentro do Maracanã. Se isso vai ser em 40, 50 partidas, é outra história. Mas o Vasco não quer fechar o Maracanã para o Flamengo jogar se o Vasco conseguir administrar a cidade. E talvez nem possa também. Muito pelo contrário, não pode. Então, a gestão do Vasco... O que o Vasco briga não é para o Vasco só jogar no Maracanã. É para que todos joguem no Maracanã. Inclusive, dentro do Edital, incluiu até o Santos, o Brusque, e até o São Paulo se manifestou com o interesse de jogar no Maracanã. Porque são torcidas, por exemplo, o Santos de Pelé. Quantas vezes o Santos de Pelé jogou no Maracanã? Várias e várias vezes. O São Paulo é uma torcida que também é nacional. Se o Corinthians quiser jogar no Maracanã, o Corinthians vai ter oportunidade. Então, o que o Vasco defende não é excluir Fluminense e Flamengo. É abrir o Maracanã para todos. Que, para mim, é o mais razoável. O que eu defendo é o Flamengo ter seu estádio próprio e largar o Maracanã. Tenha o seu estádio próprio. Construa um estádio próprio com capacidade boa para receber a torcida do Flamengo, que lota todo jogo. A verdade é essa, independentemente do horário e contra quem, o adversário. O Flamengo, tendo o seu estádio próprio, pronto, não precisa se preocupar com o Maracanã. Joga um dia se quiser lá, um jogo se quiser lá. Mas, tendo o seu estádio próprio, inclusive, só falta isso para a história do Flamengo. Porque um clube como o Flamengo, reconhecido, títulos conquistados, por que não tem o estádio próprio? É por isso que eu falo, esse debate todo, na minha opinião... E dinheiro tem, né, Vini? Assim, eu não vou dizer que dinheiro tem, porque aí a gente vai entrar no outro debate, é outra discussão, é muita grana. Inclusive, o Rodolfo Landim até defende a ideia de SAF, não como é a SAF do Botafogo, do Vasco. É uma outra SAF, um outro estilo de SAF. Você vendeu uma parte, e aí você pega esse dinheiro da SAF e investe na construção de um estádio próprio. Independentemente disso, Fernando, o Flamengo tem condições, sim, de correr atrás e ter o seu estádio próprio. Também acho. Porque financeiramente falando, estamos falando de um clube que está faturando um bilhão por ano. Então, assim, tem dinheiro. E mais do que isso, Vini, ninguém no Brasil tem a capacidade de procurar e conseguir parceiros como o Flamengo. Atrelar a sua marca ao Flamengo, numa ajuda ao estádio, por exemplo, para você construir, é uma coisa maravilhosa para qualquer empresa. Pô, Flamengo, eu vou te ajudar. Vou dar um exemplo qualquer, igual a Arena MRV fez lá com o Galo. É a Arena MRV. Vem uma empresa e atrela o nome dela ao Flamengo, cara, isso aí é uma credibilidade. Isso aí você tem mais de 40 milhões de pessoas ao seu favor. Então, o Flamengo tem totais condições de buscar um parceiro para buscar uma construção do estádio, fora o próprio dinheiro do clube. Flamengo